Bom, pessoal, voltamos, continuando a nossa aula de Microbiologia e Fermentação Ruminal. Eu sou Dojival e essa é uma aula da disciplina de nutrição de ruminantes do Programa de Pós-Graduação de Ciência Animal e Pastagem da Universidade Federal do Agrécio de Pernambuco. Então, como eu falei na aula 1, nós vamos tentar dividir essa aula em dois momentos. Nesse segundo momento, nós vamos falar sobre os consórcios microbianos, as populações microbianas que têm similaridade no principal substrato, e aí a gente chama isso de consórcio microbiano, e também nas estratégias ecológicas que esses micro-organismos possuem. Tudo bem? Então, os micro-organismos podem ser divididos em consórcios. A definição de consórcio tem a ver com a estratégia trófica, a estratégia que esse micro-organismo tem e quais são os substratos mais comumente utilizados por eles. Então, nós vamos aqui citar alguns consórcios microbianos, alguns grupos microbianos, começando por aquelas bactérias fermentadoras de carboidratos estruturais ou carboidratos fibrosos. Então, essas bactérias preferem os componentes da fibra do alimento, e esses componentes da fibra do alimento fazem com que esses micro-organismos tenham características especiais. Esses micro-organismos têm, comparado com os outros grupos, uma taxa de crescimento mais lenta, uma vez que é difícil ou mais lento degradar a parede celular, devido às ligações, a estabilidade desse material se torna difícil você obter energia desse material, de modo que esses micro-organismos têm uma taxa de crescimento mais lenta. Esses micro-organismos também têm demandas específicas por amônia, por ácidos graxos de cadeia ramificada, e eles têm, inclusive, um pH ótimo para a atividade das suas enzimas. Esse pH gira em torno de 6,8. As bactérias celulolíticas pertencem a esse grupo de carboidratos estruturais, então, todas as vezes que vocês escutarem bactérias celulolíticas, vocês vão lembrar desse consórcio aqui, que são as fermentadoras de carboidratos estruturais ou carboidratos fibrosos. Essas bactérias são bastante suscetíveis à queda do pH, e elas são as principais impactadas, por exemplo, quando você tem uma sobrecarga de grãos no animal, porque elas não resistem à variação brusca do pH do meio. Normalmente, a maior parte da população de micro-organismos, então, micro-organismos como ruminococcus albos, ruminococcus flavenfase, fibrobacter sinogênicos, então, esses são os grupos de micro-organismos que estão associados com a fermentação de carboidratos estruturais, como é o caso da celulose e hemicelulose. Aqui, ilustrando para vocês o processo de colonização e de formação do biofilme em uma partícula de forragem, a atividade dessas bactérias nessa partícula de forragem. Micrografia eletrônica, aí também. E aquelas bactérias, diferentemente das fermentadoras de carboidratos estruturais, essas são as fermentadoras de carboidratos não estruturais, então, são carboidratos que não estão na parede celular e sim estão no conteúdo celular, frequentemente carboidratos de reserva, como é o caso do amido e ou sacarose, e elas estão em abundância, esses carboidratos não estruturais estão em abundância em grãos de cereais, por exemplo, dentro da dieta concentrada dos animais. Essas bactérias têm uma taxa de crescimento mais alta relacionada com o grupo de carboidrato estrutural e elas têm demandas específicas, principalmente por aminoácidos e peptídeos, e têm uma demanda de pH diferente. Isso acontece por quê? Porque essas bactérias têm uma dinâmica de crescimento mais rápido, portanto, precisam de nutrientes, de fatores de crescimento diferentes daquele grupo que tem uma dinâmica de crescimento mais lenta, e mais importante, elas são mais resilientes a variações de pH. Uma vez que essa população microbiana, normalmente, ela começa a ter domínio no ambiente hormonal quando nós temos níveis de pH abaixo de 6, de 6.2, que é justamente onde você tem prevalência desses grupos microbianos de carboidratos estruturais. Um outro grupo que fermenta carboidrato estrutural, aqui, mais uma vez, mostrando os grânulos de amido sendo fermentado por essas bactérias. Um outro grupo que fermenta carboidrato, um componente da parede celular dos vegetais é a pectina, mas essa pectina é fermentada de forma rápida e se comporta como um carboidrato não fibroso ou não estrutural. Então, as bactérias que degradam pectina são chamadas de pectinolíticas. Essas bactérias vão quebrar essa pectina em uma velocidade relativamente elevada. Então, como é que se dá esse processo de fermentação de todos esses carboidratos que eu falei? Dos carboidratos da parede celular, dos carboidratos do conteúdo celular. Bem, aqui está um exemplo da bactéria que degrada a celulose. Então, a celulose é uma molécula extremamente complexa. Essa bactéria vai quebrar essa celulose a partir de uma enzima descrita como endoglucanase. Ou essa celulose vai ser quebrada em moléculas mais simples, descrita aqui pela celobiose, um dímero de celulose, glicose e glicose ligada por ligação beta. A bactéria, então, vai quebrar essa celobiose e a glicose vai ser incorporada. Dentro do corpo microbiano, essa glicose vai ser oxidada até piruvato. Essa oxidação de glicose a piruvato é pela via glicolítica. Em de Meirhoff-Parnas, a via glicolítica. E essa via glicolítica vai gerar energia. Essa energia vai ser utilizada pela bactéria para crescer. Uma vez que ela cresce e se divide, ela joga para fora o subproduto que são os ácidos graxos isolates. Do piruvato até os ácidos graxos isolates, ocorrem também processos de oxidação e processos de fermentação. Então, você pegando o piruvato, transformando esse piruvato em um ácido graxo volátil, dependendo do tipo de ácido graxo volátil, você utiliza uma molécula orgânica como aceptor final de elétrons. E essa molécula orgânica sendo utilizada como aceptor final de elétrons, resulta num processo de fermentação. Como é o caso, por exemplo, do piruvato para gerar propionato e o propionato para gerar lactato. Então, todos os carboidratos descritos levam à glicose. A glicose vai ser absorvida pelo micro-organismo e esse micro-organismo vai gerar ácidos graxos isolates. Bem, o tipo de ácido graxo volátil vai depender da dieta do animal, do pH do meio. E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso quando nós estivermos falando sobre fermentação, digestão e absorção de carboidratos nos animais ruminantes. Uma outra cepa microbiana, um outro grupo microbiano, um consórcio microbiano, são as proteolíticas, são bactérias que quebram, que degradam proteína. Então, proteínas e ou peptídeos. E essas bactérias, normalmente, elas utilizam os aminoácidos como fonte de energia. Esses aminoácidos, eles são importantes tanto para a oferta de energia como para a oferta, para a construção de proteína. É extremamente relevante aqui porque esses micro-organismos, eles estão envolvidos em processos fantásticos, como o caso da síntese de novo, de proteína. As bactérias, os micro-organismos ruminais, eles conseguem sintetizar os 20 tipos de proteína. Então, você tem uma dieta, um perfil proteico, um perfil aminoácido completamente diferente se comparado com o perfil aminoácido que entrou no alimento, comparado com o perfil aminoácido que foi absorvido no intestino delgado, porque ocorreu a transformação de parte daquela proteína e daqueles aminoácidos do alimento em proteína microbiana. Então, aqui, basicamente, como é que se dá? Essa proteína vai ser quebrada pelas proteases microbianas extracelulares. Como eu falei, grandes moléculas com alto peso molecular, primeiro uma abordagem extracelular, depois dessa abordagem extracelular, esse material, esses peptídeos pequenos vão ser absorvidos e vão ser trabalhados por peptidases intracelulares. Essa peptidase intracelular vai quebrar esse material, gerar aminoácidos. Uma vez munidos desses aminoácidos dentro da bactéria, esses aminoácidos vão ser metabolizados. Muitos deles vão ser utilizados imediatamente para a síntese de proteína, outros vão ser transaminados e outros ainda vão ser deaminados. É óbvio que, ao final desse processo, nós vamos gerar, pela deaminação, amônia e esqueleto carbonato, que será fermentado e gerará ácido graxo volátil. Aqui um exemplo de animação, mostrando como é que esse aminoácido, essas enzimas microbianas quebram a proteína, a bactéria absorve o peptídeo, esse peptídeo vai ser transformado em aminoácido e esse aminoácido vai gerar a proteína microbiana. É óbvio que esse aminoácido também pode gerar amônia e essa amônia ser jogada para fora no ambiente ruminal. Temos as metanogênicas, que é a população microbiana extremamente importante para a manutenção da estabilidade do ambiente ruminal, principalmente do poder redutor do ambiente ruminal. Por outro lado, é uma população extremamente atacada hoje pela pesquisa, justamente para a gente minimizar o impacto dos ruminantes na produção de metano. Essas metanogênicas ou metanógenas, elas são bactérias do grupo arqueia, que é um grupo diferente dos procariotos, e esse grupo arqueia é um grupo mais antigo que utiliza o hidrogênio para reduzir o dióxido de carbono e gerar com isso metano. Essa associação dos micro-organismos com a geração do metano, ela tem uma importância justamente no equilíbrio químico, uma vez que, se você imagina, as bactérias vão metabolizar os nutrientes presentes, e lá na via glicolítica, entre outros produtos gerados, além do ATP, também são geradas substâncias carregadas de elétrons e prótons, que são os NAD e os FAD. Então, essas substâncias, NAD e FAD, as substâncias carregadas de elétrons e prótons, elas precisam descarregar esses elétrons e prótons. E esses elétrons e prótons são descarregados na membrana da bactéria. E esse hidrogênio gerado por essa descarga de elétrons e prótons é jogado no ambiente ruminal e precisa ser utilizado, ou então ele vai se acumular. O acúmulo de hidrogênio no ambiente ruminal pode gerar uma dificuldade para as bactérias para estabelecer potencial eletroquímico. E essa dificuldade de estabelecimento de potencial eletroquímico é óbvio, gera a morte microbiana. Nós temos também o grupo de bactérias lipolíticas responsáveis pela biohidrogenação dos ácidos graxos zolates que entram também a geração de ácidos graxos de monoacilglicerol e ácidos graxos livres e pela metabolização do glicerol. É muito comum e aí cada vez mais também vem sendo estudado os processos de bihidrogenação, que nada mais é do que a inclusão de hidrogênios onde tem insaturações nos ácidos graxos zolates, que é característico dos animais ruminantes. Essa gravura mostrando para vocês aí como é que ocorre. As bactérias não utilizam os lipídios, diferentemente dos animais, as bactérias não utilizam os lipídios como fonte de energia, porque para se utilizar como fonte de energia nós precisaríamos de ter o processo de beta-oxidação. A beta-oxidação do lipídio está associada à cadeia transportadora de elétrons que tem como aceptor final o oxigênio. Não temos oxigênio no ambiente urbinal, as bactérias não utilizam lipídios como fonte de energia. Elas podem utilizar alguns lipídios da dieta para recuperar alguns lipídios presentes na sua membrana plasmática, a membrana plasmática da célula e da bicamada lipídica. Tudo bem? Um outro grupo microbiano, o último, são as ureolíticas, que vão utilizar a ureia, bastante associadas também com as proteolíticas. Pessoal, finalizando o grupo das bactérias, nós temos o grupo dos protozoários. Os protozoários são um grupo de micro-organismos também importantes, mas não essenciais. Os ruminantes conseguem sobreviver sem protozoários, conseguem sobreviver defaunados, sem protozoários. Esses protozoários produzem ácidos graxos voláteis também, eles degradam a matéria orgânica, e eles também são importantes controladores da população de microbianas, de bactérias, por eles serem predadores. Então, a classificação dos protozoários, o grupo de protozoários no ambiente ruminal, geralmente pertencem à subclasse holotríquea e à ordem entodinomorfa. São animais ciliados completamente ou em tufos de cílios, como esses na fotografia aqui, completamente ciliados ou com tufos de cílios nessa micro-grafia eletrônica aqui. E esses protozoários, eles têm importante função como controladores de populações microbianas e até mesmo para engolfar grãos de amido e impedir, por exemplo, a acidose do ambiente ruminal. Nós também temos a presença de fungos, apesar de pouca concentração na biomassa total, esses fungos são extremamente relevantes em dietas ricas em forragem, porque as ifas deles estão associadas com a facilidade que essas bactérias têm de acessar o protoplasma das células. Então, as ifas quebram esse material, quebram a parede celular e dão acesso às bactérias, o protoplasma dessas células, como vocês estão vendo aqui. E nós temos, por último, os vírus, que são bacteriofagos, existem alguns grupos, então o significado zootécnico ainda está em estudo, mas o que é importante aqui de considerar é que esses materiais têm uma relevância muito importante para mostrar que o ambiente ruminal é extremamente complexo e ecologicamente estável. Agora, nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de colaboração, alguns tipos de relações ecológicas que ocorrem entre os micro-organismos ruminais. A maior parte das relações ecológicas que ocorrem no animal ruminante são relações ecológicas relacionadas com a competição microbiana e a colaboração microbiana. A competição tem a ver com a predação, o antagonismo, o parasitismo desses animais, enquanto que a colaboração microbiana geralmente está associada com o sinergismo. E no caso das metanógenas, ou metanogênicas, a transferência interespecífica de hidrogênio. Pessoal, essa competição microbiana, essas estratégias ecológicas, elas ocorrem porque as bactérias normalmente aderem às partículas formando biofilmes de várias espécies microbianas e aí elas trocam nutrientes entre si, elas podem trocar nutrientes, mas elas também podem dificultar o crescimento de outras populações, dificultar o estabelecimento de populações microbianas. E o entendimento disso, dessa ecologia, dessa dinâmica, é extremamente importante durante o processo de intervenção que a gente tenha que fazer. No caso do sinergismo, especificamente, é que a gente tem uma alimentação cruzada entre as bactérias. Alguns grupos microbianos não são capazes, por exemplo, de metabolizar a celulose, propriamente dita, de quebrar a celulose. Então, eles não produzem celulases para quebrar a celulose. Entretanto, eles são perfeitamente capazes de fermentar a celulose. Então, o que é que acontece? Algumas populações microbianas quebram essa celulose e aí elas geram os produtos dessa quebra, celodextrina, celobiose, e outros materiais fermentam a celodextrina e a celobiose, que são moléculas menos complexas que a celulose. Então, esse sinergismo, essa alimentação cruzada aí, ela tem uma importância ecológica extrema. E ela é importante também, por exemplo, dar um exemplo de sinergismo e de importância aí, em um animal que está sendo alimentado com alto nível de grão, produzindo uma grande quantidade de propionato e também de lactato. Existem populações microbianas que consomem esse lactato. Se o pH ficar muito ruim, essa população microbiana para de consumir esse lactato, e aí o que nós temos é o acúmulo desse lactato e uma dificuldade patológica para o animal hospedeiro. Então, um outro exemplo de sinergismo em relação à degradação e fermentação de proteínas no ambiente ruminal. E como considerações finais, nós temos que a microbiota ruminal é extremamente variável e responde aos estímulos da dieta. O processo de fermentação dos principais fornecedores de energia para a bactéria são os principais fornecedores de energia para a bactéria e para o hospedeiro, para o animal. Então, a bactéria precisa fermentar para fornecer energia. E os nutrientes podem ser fermentados, aqui faltou, eles podem ser fermentados de acordo com a dinâmica microbiana e de acordo com o tipo de micro-organismo ruminal. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês e espero encontrar vocês nas próximas aulas. Obrigado! 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 Obrigado!